Olá, eu sou a professora Rislaine e vamos a mais uma classe de Lengua Espanhola. Na aula de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre uma das habilidades que a gente estuda quando vai aprender uma língua estrangeira. São quatro habilidades, né? Que é ler, ouvir, escrever e falar. Hoje a gente vai enfatizar bastante sobre a habilidade de leitura, certo? Por isso o tema da nossa aula é o que? Da lectura de textos e língua espanhola. Então hoje a gente vai aí aprender um pouquinho de estratégias e dicas que vão nos auxiliar quando a gente vai ler textos na língua espanhola, tá bom? Então vamos começar comentando um pouquinho sobre qual a importância que a leitura tem aí na linguagem, né? Quando a gente vai estudar uma língua, certo? Então vamos ver o que tá escrito aí, ó. Ao aprender um idioma, exercitar a habilidade de ler e compreender um texto escrito na língua-alvo é fundamental. Além de ajudar a adquirir vocabulário, aprender a gramática, ganhar fluência na fala e deixar o conhecimento mais autêntico. Saber interpretar um texto na língua que se está estudando é uma habilidade essencial para a comunicação e que certamente será útil em diversos contextos da vida, certo? Então, a leitura tem uma importância fundamental aí como a gente viu, né? Quando a gente está estudando uma língua, ó. Primeiro ponto diz que quando a gente vai vai desenvolver na habilidade da leitura, ajuda aí a gente a adquirir vocabulários, certo? Então, durante o texto eu vou encontrar várias palavras que o contexto comunicativo aí no qual ele está inserido vai me ajudar a adquirir palavras novas na língua-alvo que eu tô estudando. Além disso, me ajuda também a compreender a gramática, certo? Então, ó, dentro do texto eu vou encontrar estruturas gramaticais, né? Uso de verbos, uso de pronomes, uso de substantivos que estão sendo estudados aí por mim e que vai me ajudar a compreender melhor dentro, inserido aí dentro do texto, né? Do contexto comunicativo. Também, né? Me ajuda a ganhar fluência porque automaticamente quanto mais eu pratico aí a leitura, mais eu vou desenvolvendo a fluência, né? Eu vou lendo, vou observando as estruturas aí das palavras, né? As letras e vou aí adquirindo a habilidade de fluência, de falar na língua-alvo, certo? Também me ajuda aí a interpretar, né? O texto ele também é um fator comunicativo, né? Então, quando eu leio o texto, ele tem uma mensagem, né? Que vai ser passada por quem escreveu, né? E que o objetivo dessa mensagem é que os leitores, né? Entendam também. Então, vai me ajudar a interpretar na língua-alvo que eu estou estudando. Então, ó, essa é uma das características da importância da leitura, tá bom? Então, agora a gente vai comentar um pouquinho sobre dicas e algumas técnicas de leitura que eu vou ter na língua estrangeira, no nosso caso específico da língua espanhola, certo? A língua espanhola e a língua portuguesa, elas são muito próximas, muito parecidas e me auxilia aí na hora que eu vou ler textos, né? Ou na hora que eu estou entendendo alguma coisa na língua espanhola, certo? Porém, é muito importante não deixar essa semelhança ultrapassar, né? O ponto até onde ela é permitida, tá bom? Então, hoje a gente vai comentar algumas dicas, né? Que vai me ajudar aí a desenvolver a minha habilidade de leitura, tá bom? A primeira dica que eu tenho aí, ó, vamos ler? Leia muito, certo? Então, ó, leia muito. Por que que ler muito é importante? É impossível tornar a sua leitura fluida na língua que está aprendendo se não tiver o hábito de ler texto na língua-alvo. Escolha textos que sejam adequados ao seu nível, entenda que aos poucos você vai aumentar a sua compreensão e sentir a segurança para ler bem e entender. Mas até chegar lá, vamos com pequenos passos. Leia texto de sua preferência, tente sempre terminar a sua leitura e é importante que sua atenção esteja toda no texto, certo? Então, a nossa primeira dica é qual? Ler muito, né? E sempre é importante a gente escolher textos que estão de acordo com o nosso nível, tá bom? Nós estamos no sexto ano, né? Estamos começando a estudar a língua espanhola, então é muito importante a gente ler texto no nosso nível, que estejam de acordo aí com o nosso conhecimento, né? Com conteúdos que a gente conheça, que vai nos ajudar aí a melhorar a nossa habilidade. Pouco a pouco, conforme vamos estudando, aprendendo novas estruturas, vamos aumentando esse nível, né? Lendo textos mais extensos, com conteúdos aí um pouquinho mais diversos, que vai nos auxiliar aí a desenvolver melhor essa habilidade da leitura. Vamos para a segunda dica, né? A segunda dica disse assim, ó, evite tentar entender palavra por palavra, certo? Mais importante do que parar para pesquisar o significado de todas as palavras do texto é entender o contexto geral dele e do que ele trata. Se você parar a cada linha para procurar um significado no dicionário, vai ficar muito mais difícil entender o assunto do texto e seu ponto principal. Além de ser uma prática muito cansativa, pesquise o significado apenas de palavras que são chave para a compreensão do texto ou que aparecem com bastante frequência, certo? Então, segunda dica importante, a gente evitar fazer pausas, certo? Durante a leitura para procurar significados dentro aí do texto, tá certo? Porque existem palavras que realmente a gente vai ter dificuldade para entender, mas o contexto do texto pode me ajudar a entender o que significa aquela palavra, certo? Se eu faço pausas durante a minha leitura, vai ficar muito mais difícil a minha interpretação, eu entender a compreensão geral do texto. Então, é importante eu sempre aí continuar a seguir com a minha leitura, porque mais à frente eu posso conseguir entender o significado daquela palavra aí que estava anteriormente, que eu tive dificuldade de entender sem necessidade de procurar no dicionário, certo? O dicionário sempre deve ser o último recurso a utilizar quando eu estou fazendo leitura, caso realmente eu não consiga entender aquela palavra e ela está prejudicando a minha interpretação, tá bom? Então, vamos ver um exemplo aí como isso ia funcionar. Eu tenho um texto bem pequenininho aí, que tem o título assim, ó, Bicitemos el solórico, certo? E aí, a partir desse texto, nós temos aí algumas palavras que estão aí grifadas e a gente vai tentar saber qual o significado dela sem o auxílio do dicionário, tá bom? Então, vamos fazer a leitura. O domingo, fomos ao zoológico. O zoológico é um lugar muito entretenido, certo? A primeira palavra que eu tenho aí grifada. Allí, pudimos conhecer muitos animais ferozes, por isso estão em suas raulas. Minus irmãos e eu estávamos muito apesadumbrados. Segunda palavra, terceira palavra, perdão, que está aí grifada, né? Eu tenho ferozes e apesadumbrados. Porque o elefante estava enfermo. O animal que mais me gostou foi o mono. Disfrutamos muito vendo como trepava, outra palavra aí, por as ramas dos árvores. O animal que mais nos assustou foi o osso, porque ele deu um zarpazo. Tão forte a outro osso que o tirou ao suelo. Todos passamos um dia muito gostosos, certo? Então, vamos entender aí, certo? O que que significam essas palavras que estavam aí no texto. É claro que vocês aí em casa, só fazendo a leitura, já conseguiram identificar aí qual seria o significado dela, sem a gente utilizar o dicionário. Então, vamos entender. O texto começa dizendo que no domingo passado, nós, porque o verbo está conjugado em nós, fomos ao zoológico. Aí eu tenho, el zoológico, esse é um lugar muito entretenido. O que que seria essa palavra entretenido? Se eu tenho dizendo aí que a gente foi ao zoológico, então entretenido eu posso supor que poderia ser divertido, legal, certo? Então, aí eu já posso continuar minha leitura. Ali, pudimos conhecer muitos animais ferozes, né? Por isso, estando em suas jaulas. Então, se eles estão em jaulas, eles são ferozes, né? Ferozes, como está aí. Mis hermanos e eu estávamos muito apesadumbrados, porque o elefante estava enfermo, certo? Então, se o elefante estava enfermo, estava doente, ele estava o quê? Entristecido, triste, né? Por isso que aí a palavra significa isso, porque o elefante estava triste, ou, perdão, o elefante estava enfermo. O animal que mais me gostou foi o mono. Mono significa macaco, tá bom? Então, desfrutamos muito vendo como trepava por as ramas dos árvores, certo? Se é em os árvores, subindo aí, quer dizer, o quê? Que ele trepava, né? Ele subia por as ramas dos árvores. O animal que mais nos assustou foi o oso, porque ele deu um zarpazo tão forte ao outro oso. O que seria? Seria um golpe, uma patada, sim? O significado é literal. Que o tirou ao suelo. Todos passamos um dia muito gostoso. Então, quer dizer aí o quê? Foi um dia legal, feliz, animado. E aí, ó, a gente consegue perceber que somente com a leitura, sem o auxílio dicionário, eu consigo entender o que o texto está dizendo, né? Inclusive, o significado de algumas palavras. Vamos para a próxima dica? Ó, a próxima dica diz aí, ó. Observe toda a estrutura, certo? O terceiro passo para se compreender um texto em outra língua é observar toda a sua estrutura. Títulos, subtítulos, datas, números, gráficos, figuras, fotografias, palavras em negrito ou itálico, cabeçalhos, referências bibliográficas, reticências. Essas informações complementam as informações contidas no texto. E observadas antecipadamente fazem com que se tenha uma ideia melhor do assunto em questão, certo? Então, ó, o terceiro passo é observar a estrutura do texto. Professora, sabe que um texto vai ter tudo isso? Não necessariamente, né? Alguns textos só possuem o título e aí o corpo dele, certo? Mas algum texto vai apresentar figuras, vão apresentar gráficos, vão apresentar informações a mais, que também são importantes na hora aí de eu fazer a minha leitura. Eu não posso simplesmente esquecê-las ou fingir que elas não estão ali, certo? O título, a fonte, as referências bibliográficas, tudo isso são materiais essenciais na hora de eu interpretar um texto, certo? E eu preciso observá-las, porque se o autor colocou ali, né, ele tem alguma intenção com elas, tá bom? Então, vamos pro próximo, ó, faça uma pós-leitura, certo? Depois de terminar de ler, tente resumir mentalmente ou no papel o assunto que você leu. Assim, você vai perceber se ficou algo faltando e até que ponto você conseguiu compreender o texto. Se notar que está confuso, retorne o texto e esclareça os pontos que precisam de foco. Com o tempo, sua compreensão vai aumentar e você vai perceber que consegue resumir o que leu com muita facilidade. Então, ó, nosso último pontinho aí diz da pós-leitura, né? Um texto, pra ser bem interpretado, ele nunca pode ser lido só uma vez, né? A gente precisa fazer uma outra leitura, né? Enfatizar os pontos que ficaram com dúvidas ou aí voltar a vocabulários que eu me perdi, né? Que eu não conseguia significados, né? Lembrando que o dicionário, somente no último caso, né? Caso eu realmente não conseguia entender o que significa aquela palavra, tá bom? Então, vamos aí para as nossas atividades, né? Vamos aplicar aí essas dicas, né? E essas estratégias aí na leitura de texto, tá bom? Primeiro tem um texto bem pequenininho, que nós vamos fazer a primeira leitura, tá? O texto diz, ó... Juan é muito desordenado. Juan é um filho muito desordenado. Sempre tem a mesa cheia de cores, livros e papéis. Ele perde com frequência seus materiais escolares e as tareas que manda sua maestra. Juan decidiu mudar. E para ele, ele tem que fazer uma lista de todas as coisas que ele tem que fazer para ser mais ordenado. E não perder suas tareas, certo? Então, vamos primeiro ver a pergunta aí, para depois a gente retornar no texto. A pergunta tem, ó... De acordo com a leitura, qual é o melhor significado para a palavra desordenado, certo? Então, eu tenho as opções, ó... A, estudioso. B, organizado. C, desorganizado. E B, obediente, certo? Então, ó... Se no texto diz aí que Juan é muito desordenado. Já tá no título aí a palavra, né? E aí ele vai me colocando que Juan perde com frequência os materiais escolares, as tarefas que manda sua maestra, né? Sua professora. E a sua mesa sempre está cheia de livros, papeles e lápis de colores, certo? Então, ó... Qual seria o significado mais adequado para a palavra desordenado? Seria desorganizado, certo? Inclusive, aí, ó... A palavra desordenado está justamente no título. Então, ela é uma palavra-chave, né? Vai me ajudar a entender melhor o texto. Vamos para o próximo, certo? O próximo eu não tenho título, né? Eu tenho somente aí um textinho. Vamos fazer a leitura. Vamos ver a pergunta. Com a compreensão general do texto, qual seria o título mais adequado para o texto? Aí eu tenho mais quatro opções. O dia de Hugo. B. A natação. Hugo e a piscina. E um dia em la piscina. Então, ó... Lemos o texto. Está falando aí que Hugo, né? Está no grupo de natação, certo? Então, ó... O título mais adequado seria... Um dia em la piscina, certo? Porque as outras aí, ó... Primeiro que o texto não fala só sobre natação. E as outras, o texto não está se referindo somente a Hugo, né? Mas está relatando um dia em la piscina, certo? Vamos voltar aqui. É só para a gente aprender um vocabulário que eu tenho lá, ó... Bucear, certo? Aí no texto. Bucear significa mergulhar, tá bom? Então, ó... Um dia em la piscina. Para finalizar nossa aula, então, ó... Vamos finalizar aí... Dizendo que a leitura deve ser praticada com frequência. Quanto mais se pratica, mais a leitura em língua espanhola deixará de ser um bicho papão, certo? Aos poucos, várias palavras serão adicionadas ao nosso vocabulário, né? Quanto mais eu leio, mais palavras eu vou adquirindo aí, certo? Lembre-se que o contexto do texto sempre lhe ajudará a entender palavras que você desconhece a tradução. E o dicionário nem sempre precisará ser consultado, tá bom? Para fazer mais exercícios, certo? De leitura, acesse a plataforma Eduque. Lá vai ter várias opções para você praticar a leitura, tá bom? Muitas graças e até a próxima aula!